Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vlog do meu canal de YouTube. Finalmente cá estamos em Petit Le Mans, Atlanta, para a última prova do campeonato americano de Endurance. Como sabem, a última prova do Mundial no Japão nunca ouviu assim tão bem, então estou ansioso para começar a correr, a tentar acabar esse ano em grande aqui nos Estados Unidos. E sim, já começou agora o FP1, começou a um minuto mais ou menos, então vou para lá agora para tentar mostrar como é que é a diferença de setup da boxe entre o fim de semana da corrida e um teste. Mas sim, vai ser um fim de semana assim mais ou menos super ocupado, costumamos três tênis livres, um agora de manhã, são 9h50, um depois do meio-dia e depois de um à noite para preparar a corrida, porque a corrida é do meio-dia até às 10h, então temos que fazer uma ação de noite para preparar o fim da corrida. Mas sim, sem mais demora, bora para agora para boxe, para ver como é que vai o primeiro treino livre. E sim. E aí 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 Bem pessoal, já fizemos a primeira e a segunda sessão de treinos livres, falta uma que é às 7 da noite, mas deixe-me bem, estamos aqui na Boxes, no Strath, e aqui para estar a fazer as últimas afinações para o treino da noite, íamos mandar umas coisinhas assim na afinação do carro, pensamos que podemos ir um bocadinho mais rápido, mas sim, o primeiro treino do carro foi muito bem, fomos mais rápidos, o segundo treino ficamos em quarto, mas está todo mundo muito próximo, então vai ser muito difícil essa corrida, mas temos um bom andamento até agora, e sim, daqui a cada vou lhes mostrar como é que é o treino à noite. Então pessoal, já são quase 9 da noite, eu estou exausto, também é um bocado de diferença de horário, neste momento em Lisboa, acho que só estive quase duas da manhã, então sim, cansaste, já começo a bater, saí a pouco tempo do carro, estamos neste momento em primeiro lugar, foi um dia super produtivo, está quase a acabar a última sessão, então já não há mais nada a fazer, vou ficar já de roupa, deitar descansar amanhã, infelizmente não vou conduzir, porque amanhã só a ação de qualificação, com a ser o meu colega da equipa, John, a fazer, porque tem que ser os bronzes a fazer a qualificação. Neste campeão americano, para quem não sabe, todos os carros têm que ter um piloto com a categoria bronze, bronze são pilotos acima dos 50 anos de idade, ou 50 para cima, são pilotos mais velhos, gentlemen drivers, com relativamente menos experiência, então se o John, nesse caso, é o nosso bronze no carro, vai ser a fazer a qualificação amanhã, então eu não vou conduzir, então sim, trocaja de roupa, descansar e vê como é que corre amanhã. Bom dia pessoal, antes de mais nada, vou pedir desculpa, porque ontem eu era suposto filmar a qualificação e isso tudo, e comecei a filmar, por acaso a ação de autógrafos, e por acaso comecei a filmar a ação de autógrafos, mas depois fiquei completamente distraído, porque foi um dia tão longo, e a única coisa que houve foi a qualificação, então eu esqueci completamente de filmar, mas, de qualquer forma, vamos a chegar de quarto lugar, o John fez um bom trabalho, fez a melhor qualificação dele do ano, então, isso foi positivo, sabemos que temos um bom carro para a corrida hoje, então, estamos todos muito ansiosos para começar, tentei filmar um bocadinho as entradas, porque está completamente abarrotada a pista, nós estamos agora a chegar a boxe, porque daqui a 20 minutos vai começar o aquecimento, mas como podem ver, está completamente cheio o paddock, e sim, há muita gente à volta da pista já, porque aqui, na cultura americana, as corridas de carros são para fazer festas, e vir acampar no meio da pista, e tudo, então é muito engraçado, então vou tentar filmar também, pouco a pouco, o dia como é corre, mas sim, vamos agora para a boxe, para começar a aquecimento, e já vos mostro como é que isso vai acontecer. Tchau, tchau. 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 A gente vai dar um Racer Chupias! A gente vai dar um Racer Chupias! Aqui temos o T-Lilão para o MP2! Então, a gente vai dar um Michelin. A gente vai dar um o Sticks. Bem pessoal, finalmente estou em casa em segunda-feira, o troféu já está aqui na sua nova casa permanente. Quero aproveitar agora o fim do vídeo para agradecer-vos a todos que mandaram mensagens de apoio depois da corrida, até pessoas que não me conhecem pessoalmente a mandar os parabéns e fico extremamente satisfeito quando isso acontece, porque prova que todo o trabalho que eu ando a meter para apresentar a minha aula lá fora não é em vão e é mais uma motivação para continuar a fazer o trabalho que eu faço, então muito obrigado a todos. Não se esqueçam de meter like e subscrever o canal, porque falta mais uma corrida este ano em Bahrein daqui a mais ou menos um mês para o Mundial, que eu tenho a prova do ano e queremos obviamente o mesmo resultado voltar a ganhar, então muito obrigado por verem este vlog pessoal e até a próxima. Tchau!